Eu sou um privilegiado de trabalhar no Algarve, porque o Algarve tem tudo. O Al-Sud pertence aqui ao Palmares, ao Diachas, muito próximo de Lagos. Como eu costumo dizer, Lagos é a cidade de descobrimentos e estamos num sítio maravilhoso, é o único. Todo o Algarve, sem dúvida, que é muito virado ao mar, mas tem esta particularidade, como eu digo sempre, da parte da montanha, ou seja, temos aqui dois Algarves diferentes. Os pratos são com o produto, como eu costumo dizer, em torno, ou seja, nós olhamos aqui para a esquerda, temos as ostras, temos os bivalves e o pleno vem para ter uma experiência. Todos os fatores, da cozinha, com a pastelaria, com a sala, com a sala barra serviço, neste caso com a parte dos vinhos e bar, funcionam como um todo, juntamente com o nosso sommelier, com o pessoal de sala, em que realmente o vinho seja um potenciador ou um equilibrador. Porque esta influência marítima dá-lhe isso, dá-lhe a acidez, dá-lhe a salinidade. Desfrutar cada momento, porque ao fim e ao cabo é para isso que nós trabalhamos. Obrigado a todos. Obrigado. Bom serviço a todos. Todos os anos inserir novidades no nosso menu. E acho que isso é importante também para esta parte de sustentabilidade económica, porque o cliente vem cá todos os anos e sabe que todos os anos tem algo diferente. Nós vamos começar com, vamos ter uns snacks com, mais uma vez, chelhão. Vamos neste caso trabalhar com anguia, vamos trabalhar com gamba da costa, vamos trabalhar com alvo d'orice. Passamos depois para, vamos ter um apontamento de moreia, vamos ter atum combinado com ostra, vamos ter carabineiro. Vamos passar depois para outro prato com lula, pregado e ameijos, com xerém. Mas aqui ou lá temos uma história para contar. O cliente, assim, eu fui ao All Sud, tive um grande jantar, mas acima de tudo tive uma grande experiência. Vamos lá. E aí E aí Obrigado.